E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Voltando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim apresentar para vocês os produtos que eu vou utilizar nesse projeto aqui que eu mostrei para vocês no vídeo anterior aqui no canal. Projeto de cronograma capilar para encorpar o cabelo. Então eu vim apresentar para vocês alguns produtos que eu vou estar utilizando aí nesse processo. Para vocês estarem conhecendo, caso vocês queiram adquirir também, né? Se eu gravo nesse vídeo na terça-feira, então eu já comecei o projeto, tá? Mas eu estou compartilhando tudo com vocês, então nos vídeos também vocês vão conseguir ver o que eu utilizei, tá certo? Então para quem quiser mesmo adquirir ou já conhecer os produtos que eu vou utilizar nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês. Nessa primeira parte do projeto eu não quero fazer receita, tipo shampoo caseiro, não quero. Só nessa primeira parte, depois talvez posso começar, tá? Vai ter outra... Eu devo fazer de três meses esse projeto, quatro meses, não sei ainda. Dependendo dos resultados que eu tiver vendo, a gente vai deixar para depois, tá certo? Então eu vou começar aqui com o shampoo. Provavelmente vocês já sabem qual é. É esse aqui que eu estou utilizando. Utilizando que é esse da Seda by Raiza, tá? Esse shampoo é maravilhoso. Então ele vai fazer parte aí, né? Quando eu for lavar o cabelo. Se eu for trocar, fazer algum caseiro, eu vou atualizar vocês aqui no canal, tá certo? Bom, gente, não vai ter muita ordem, assim. Eu só vou mostrar alguns mesmo do que eu estou pretendendo usar e do que eu tenho aqui em casa, né? Tônico vai ser esse daqui, olha. Ainda tem bastante dele, tá? Eu já utilizei bastante aí nos outros cuidados. Gosto muito desse tônico aqui. Então ele vai fazer parte aí desse projeto, tá certo? Porque cuidar do couro cabeludo também é muito importante, gente, porque a gente precisa que o cabelo cresça forte, né? Para que ele não caia. A gente precisa que os fios novos também venham fortes e resistentes. Cresçam bastante fios, que quanto mais fio tiver, né? Mais cheio o cabelo fica. Então é muito importante o tônico na raiz do cabelo e eu vou estar utilizando esse daqui sem misturinha, sem receitinha nenhuma. Uma proposta de óleo aqui, gente, a minha tampinha infelizmente quebrou, mas tá bem no finalzinho, ó. Mas ele vai aparecer aqui até ele acabar, que é esse óleo anti-queda da abelha rainha. Muito bom esse óleo de 15 ervas. O meu infelizmente tá no finalzinho, mas eu vou terminar de utilizar ele aqui dentro do nosso projeto, tá, gente? Ele é um tipo um óleo preventivo. Se você tiver com queda, ele vai diminuir, ele vai te ajudar. E pra prevenir também, aí, a questão da queda, né? Já trata diretamente aí dentro do nosso couro cabeludo. Então ele vai fazer parte desse nosso crorograma. Eu comprei na revista da abelha rainha, tá, gente? Ó, dentro desse vidrinho da Neutrox, que eu já até compartilhei com vocês, que vai sair segunda-feira os primeiros cuidados, eu coloquei o óleo de rícino, tá? Que tá nesse vidrinho aqui que vocês conhecem. E coloquei meu óleo de copa. Então essa duplinha aqui, juntas, estão dentro desse vidrinho da Neutrox, porque eu vou tá umectando o meu cabelo com essa mistura. Então dentro desse vidrinho aqui, está esses dois óleos misturados, tá certo? Então ele também vai fazer parte, porque é muito importante a umectação. E com óleo de rícino, então, gente, maravilhoso, né? Só resultados bons aí no nosso cabelo. Esse pré-pull aqui também, muito maravilhoso. Eu ensinei ele pra vocês aqui no canal, gente. Eu já tô vendo resultado com ele. Eu tô amando usando esse pré-pull, vocês não tem noção. Ele ficou muito bom. Então, ó, tá aqui o pré-pull, que vai ser muito importante também aí nesse processo, tá, gente? Ele é indicado realmente pra encorpar aí as pontas do cabelo, principalmente se você perde... A gente que usa química, fonte de calor, perde muita massa capilar. Então esses produtos ajudam a repor essas massas que a gente perde pro fio não ficar fino, né? Pro fio não quebrar, não romper. Então esse pré-pull vai ser muito importante mesmo. O shampoo já mostrei, outro também, gente, que eu vou fazer resenha pra vocês aqui no canal, vou compartilhar, mas eu vou começar a utilizar também, não sei se na segunda ou terceira semana do projeto, vai ser essa linha aqui da OX. Eu espero que meu cabelo dê certo com essa linha aqui, né? Que tá fechado, gente, ó. Vou fazer resenha ainda, então tá fechadinho. Mas, dando tudo certo, ele também vai fazer parte aí, ó, do... desse projeto, ó. Reparação completa, reparação e restauração da raiz às pontas, que é o que a gente precisa, né? Vou falar mais sobre ele na resenha, mas esse kit provavelmente vai tá aí dentro desse projeto. Vamos lá. Máscaras que você vai utilizar, Débora, as que eu tenho aqui, as que eu mais gosto e as que vai me suprir neste momento. Primeira máscara é a rasca de mandioca, tá? Maravilhosa essa máscara, surreal de boa. Muito, muito boa mesmo. Não poderia deixar de fora, gente. Então essa rasca de mandioca vai entrar nesse projeto, etapa da hidratação. Outra que eu gosto muito também é a água de coco da Nieli Gold e ela vai entrar também com extrato de babosa. Querendo ou não, eu tenho mais máscaras de hidratação e tenho de reconstrução também, mas de nutrição, as que eu tenho aqui, das mais baratinhas, né? Mas aí eu vou comentando com vocês, tá bom? Então essa máscara com certeza vai fazer parte desse projeto, que eu vou alternar, né? Porque cada uma tem uma função. Essa tem uma função, essa tem outra função. Essa da 3CM com certeza vai também, tá no finalzinho infelizmente, mas eu quero muito usar ela. Ela é de reconstrução e força e essa máscara é simplesmente maravilhosa. Ela não poderia ficar de fora e como tá no finalzinho, né? Vou acabar com ela. Mas uma outra máscara também que eu vou utilizar, que faz tempo até que eu não utilizo ela, é a Elceve Longo dos Sonhos, que é um creme justamente aí pra tratar o nosso comprimento com queratina vegetal, vitaminas e óleo de rícino. Outra máscara que faz tempo que eu não uso ela e faz tempo que vem ela aqui, é essa da Abelha Rainha de Água Micelar. Gente, essa máscara é muito boa, muito boa mesmo. Eu vou estar tendo a oportunidade de utilizar ela nesse projeto. Ela purifica, hidrata e renova para todos os tipos de cabelo. Tem até resenha dela aqui no canal. Ó, tem até bastante ainda, tá vendo? E com certeza eu vou utilizar ela nesse projeto. Como máscara de nutrição eu não tenho nenhuma potente, potente, eu vou usar as baratinhas que eu tenho, que é a da Scala, que é óleo de coco, tá certo? Daqui também entra muito nessa questão. Então vai ter máscaras coringa, gente. O que ou três etapas, tá? Elas servem tanto pra hidratar ou nutrir. Reconstruir ou nutrir. Entendeu? Ela cabe nas duas etapas, porque o que ela contém dentro dela serve muito bem. Então, por exemplo, essa daqui. Ela é uma máscara muito hidratante, nutritiva, porque ela tem óleos vegetais, blend de proteínas e vitamina. Então, com certeza essa máscara também vai entrar nesse projeto. Esse condicionador, tá? Eu já, infelizmente, o shampoo acabou. Mas esse... Não, o shampoo acabou não. O shampoo tá na minha mãe, gente. Tem que buscar ele lá. Mas esse condicionador, ó, tem colágeno, gente. Tem óleo de macadâmia. Maravilhoso. E pra quem sabe, ó, eu tô utilizando no dia a dia, rotina, cuidados, tá certo? Não significa que eu não vou usar ele, tanto que eu já utilizei ele hoje. Só que esse também aqui vai ser muito importante nesse processo aí, tá certo? Óleo finalizador, acho que vocês conhecem, que o meu é esse daqui, ó, Absolute Oil, que é maravilhoso também. Então, vou usar muito nas finalizações. Mas esse vídeo é só pra apresentar alguns dos produtos que eu vou tá utilizando nesse projeto. Os mais principais, assim, né? Que eu tô mostrando pra vocês. Igual tá aqui tônico, né? Umectação, já mostrei qual óleo eu vou usar. Pré-pulta. Aqui a receitinha. Hidratação. Já entrou nessa primeira etapa aqui. Essa máscara, que vocês vão ver segunda-feira. Tô compartilhando com vocês o que eu for fazendo nos vídeos, tá? Acho que eu vou deixar ou a sexta, gente, ou a segunda. Um dos dois dias. Eu vou postar os cuidados da semana. Se ficar menos, se for um vídeo mais acelerado, sem grandes informações, dá pra me postar na semana. Se eu ver que eu falei coisas muito importantes nesse cuidado e ficou grande, falei coisas muito importantes nesse que ficou grande, eu posto um vídeo extra na semana pra vocês, tá bom? Mas é isso. Vai ficar assim o nosso projeto. Eu apresentei alguns produtos, caso vocês queiram já fazer a misturinha de vocês aí, ou já comprar. Se vocês tiverem alguma ideia também, pode deixar nos comentários, tá? Tem minha queratina ali também. A queratina vai da sua preferência, tá? Eu tenho a queratina líquida. Então, quando chegar na parte de utilizar só ela, fazer alguma cauterização ou fazer alguma receita, né? Tipo, nas partes das receitas vai ser muito importante, eu utilizo ela também, tá bom? No mais, é isso, gente. Foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Apresentei alguns produtos pra vocês. Se vocês quiserem deixar aqui nos comentários também, produtos que vocês vão utilizar nesse projeto, que vão ser indispensáveis, pode deixar na câmera, gente. Peraí. Eu agradeço todo o apoio de vocês. Eu li todos os comentários. Olha os produtos aqui atrás de mim. Eu li todos os comentários. Muito, muito obrigada mesmo, gente. Fico muito feliz com o feedback de vocês. Vocês falaram trás todos os dias que eu vou assistir. Pode trazer vídeo grande, eu também não ligo. Então, com certeza vai ter os vídeos aqui. Quem se sentir à vontade pra assistir vai estar me ajudando demais, de verdade. E é isso. Como eu expliquei pra vocês, posso postar vídeo a mais, vídeo extra, quando eu senti que ficou muito grande, ou eu já deixo grandão mesmo pra vocês. E é isso, gente. Foi esse vídeo. Muito obrigada pelo apoio de vocês, pelo carinho de vocês. Às vezes eu não respondo ali, mas deixo um coração. Tô lendo o que vocês estão escrevendo, tá bom? Muito obrigada de verdade por todo o apoio que vocês estão me dando, tá? No mais, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aqui pra mim. Não se esqueça de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram. Beijos e até o próximo vídeo.